Boa tarde! Você viu o momento em que o motorista invadiu um shopping aqui no estado? É um dos que mais está repercutindo hoje. No Portal, a gente atualiza a situação depois desse susto. E apesar de uma queda leve nos números de sífilis em Santa Catarina, o alerta de cuidados e prevenção valem mais do que nunca. Amanhã é dia nacional de combate. E uma mulher tomou um susto no meio da noite porque um meteoro caiu do lado da cama dela. Ela não se machucou e disse que vai guardar pedra. Se liga no recado.